Muito obrigado a você que acompanha a Rádio Senado. O Conexão Senado também é transmitido lá para Manaus. Manaus em 106,9. E está chegando também aqui o WhatsApp lá do Netanyas Castro. No estúdio, um locutor. Pelas ondas do rádio, música, informação, transmissão dos trabalhos legislativos. Ouvintes, onde quer que estejam, gostam tanto dessa sintonia que querem de algum modo participar. Hoje a interação com as redes sociais se dá muito, principalmente através do WhatsApp. Os ouvintes participam de todos os lugares, mandando as suas mensagens, participando também, pedindo pautas para a programação do jornalismo. E é sempre muito interessante porque a interação é em tempo real. A gente está fazendo a programação, apresentando o Conexão Senado, apresentando a programação musical da rádio, e o ouvinte tem a possibilidade de interagir, fazer as suas perguntas. Uma das marcas da Senado FM nesse tempo tem sido a exclusividade da música brasileira. Hoje em dia a gente tem um programa, por exemplo, que toca o melhor da era do rádio no Brasil, anos 30, 40 e 50. E ao mesmo tempo chama Hora de Ouro. Ao mesmo tempo tem um programa chamado Som Temporâneo, que toca as super novidades, as novas tendências da música brasileira. No meio disso tem a programação, que a gente tenta colocar uma diversidade a maior possível da música brasileira. Mantida por 12 anos, a transmissão em ondas curtas, frequência que permite levar o sinal da emissora a milhares de quilômetros do local de transmissão, foi exemplo do compromisso da rádio com a cidadania. Foram 12 anos de transmissão para comunidades essencialmente rurais, e uma época em que a gente teve uma resposta muito boa desses ouvintes, porque eram milhares de cartas por ano, dezenas de milhares de telefonemas por ano. A demanda era tanta que nós tivemos que criar um programa só de recados dos ouvintes que a gente chamava de celular do sertão, que eram aqueles recados dos ouvintes que precisavam falar com parentes que iam chegar em determinado dia na beira da estrada e era preciso alguém estar lá para ajudar com a bagagem, ou então comunicação de nascimento de um filho, uma mãe comunicando o nascimento do filho para um pai que trabalhava de repente em alguma lavoura ali perto, e que não tinha outra forma de se comunicar, e ouvia o recado do nascimento do filho pelo rádio, então era uma maravilha. A Senado FM faz 19 anos, mas a história do rádio começou há mais de 100. Depois dele, veio a televisão, a internet, as novas mídias, e o rádio soube se modernizar. Quem poderia imaginar há 30 anos que para sintonizar uma emissora, você não precisaria usar um aparelho de rádio? Isso mesmo, hoje você pode fazer isso através de um computador, de um tablet, ou de um celular como este. Alô Senado, seu canal direto com o Senado Federal. Além de Brasília, a Senado FM está presente em outras nove capitais. Cuiabá, Rio Branco, Manaus, Macapá, São Luís, Teresina, Fortaleza, Natal e João Pessoa. Por sua vez, a internet leva a programação da rádio a todo mundo. Parcerias também permitem que os produtos da Senado FM cheguem a emissoras Brasil afora. Milhares de emissoras através do Brasil utilizam nossos materiais, podem baixar arquivos em MP3 e com os nossos áudios. Então, isso dá um alcance muito maior. Só para citar um exemplo, uma determinada rádio do estado do norte do país que às vezes usa nosso material no jornal. Cada vez que uma notícia nossa sai nesta rádio, no jornal do meio-dia, 2 milhões de pessoas desse estado estão tendo acesso.